Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar como é que eu fiz o centro de mesa do aniversário das crianças Foi algo bem simples e bem rápido, eu confesso que eu me surpreendi, eu nunca tinha feito até então e foi mais simples do que eu achei que seria Então eu já gravei pra vocês, fiquem aí, eu só não lembro se eu falei o valor nos vídeos Mas eu comprei o raminho das flores, tanto as flores quanto os galhinhos, que eu comprei assim uns galhinhos separados também Eu paguei 7 reais em cada raminho e também na areia, eu comprei areia colorida e eu paguei 2 reais em cada areia colorida Eu comprei um tanto que acabou sobrando um pouco de areia de cada cor e um pouquinho de flor, a flor foi bem pouca mesmo Mas como era a primeira vez que eu tava fazendo, eu não tinha muita noção de quanto comprar, eu tinha 10 garrafinhas porque são 10 centro de mesas Porque são 10 meses, então eu fui comprando assim a olho e eu falei, deixa eu comprar um pouquinho a mais Na minha cabeça era um pouquinho a mais porque eu pensei, é melhor sobrar do que faltar Porque eu não iria no centro só pra pegar um pacotinho de areia de 2 reais Então eu falei, então melhor sobrar né, que depois utilizem alguma vez, que quiser fazer alguma coisa Do que eu ter que ir lá, não sei, parar tudo pra pegar só um negocinho de 2 reais Bom gente, eu espero muito que vocês gostem, as crianças vão fazer 5 aninhos e eu tô colocando mão na massa em algumas coisas E no que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês Se vocês gostaram desse vídeo, já deixe bastante like, se inscreva no canal que ainda não for inscrito Me sigam em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que esse é o tempo real com vocês E fiquem aí agora com o centro de mesa mais lindo, confesso que eu me surpreendi Vamos precisar de areia, areia colorida Ou se você quiser colocar pedras coloridas ou pedra branquinha também na sua garrafa Aí fica a preferência e a critério de cada um Vamos precisar de garrafinha Essa garrafinha aqui é a garrafinha da prata, que é a água tônica Então aí eu estou reutilizando a garrafinha Pode ser garrafinha também, qualquer garrafinha de vidro que você tiver Ou se você quiser comprar, enfim E aí as flores também, fica de preferência de cada um Eu peguei esse negocinho de fazer café, que eu esqueci o nome Pra colocar aqui, ó, pra ir bem certinho, pra não ter erro Ó, tá vendo? Vou colocar aqui Vamos começar com uma cor azul Se você tiver um funil, melhor ainda, mas como eu não tenho Então vai esse negocinho de café mesmo, a gente improvisa, né? Aqui é muito fininho Eu nunca fiz, tá? Estou testando aqui junto com vocês Achei que demorou demais Ó, vou tentar jogar direto na garrafinha Como eu fiz um buraquinho pequeno, vamos ver como é que vai ser Quero fazer colorido Porque o tema é os vingadores Então vamos fazer várias cores Faz um buraquinho pequeno no saquinho Que aí não precisa nem de funil nem de nada É só ir colocando com cuidado As cores também ficam de preferência Se você for fazer domínios, ó, por exemplo, amarelo e azul Então aí fica a preferência de cada um, tá? Então vamos colocar o rosa agora Tá? Desmembrar, tá vendo? Cada raminho desse eu paguei R$7 Eu vou desmembrar Aqui Acho que não vai precisar Será que eu encho? Uma florzinha azul também Se você achar que precisa cortar Também aí você corta Ó, uma laranja também aqui Coloquei uma laranja E vou colocar um desse Pronto Acho que eu vou precisar cortar um pouquinho Deixa eu dar uma olhadinha A gente vai colocando aqui Vai vendo como vai ficando Ó Aqui Aqui a gente vai abrir Ó Tá vendo? Um centrinho de mesa Olha que bonitinho Então vou colocar um pouquinho de azul Só pra tampar Este é um centrinho de mesa Olha que bonitinho E aqui a gente pode ir abrindo também Aqui abrir as florzinhas Pronto Um centrinho de mesa Tchau 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 Eu sei que algumas pessoas vão perguntar A ver quanto comprar A quantidade E eu não sei Foi a primeira vez que eu fiz Então sobrou sim Ó Um pouquinho de cada cor Tá vendo? Sobraram alguns galinhos também E de florzinha Sobraram só Ah não Esse raminho também Ó Este raminho E aqui Esse galinho Agora a gente vai pro toque final Que é o que? Detalhe final Abrir Então Porque eu só coloquei Então agora a gente vai abrir Pra ficar bem espaçosa E aí se você quiser Essa florzinha Ela tem essas folhas Você pode puxar pra baixo Aqui ó Pra deixar bem aqui ó Ou colocar lá em cima Tá vendo? Aqui em cima Ou lá embaixo Pra dar um acabamento melhor Aí fica a critério de cada um Assim ficou o centro de mesa Do aniversário das crianças Ficou muito fácil Muito rápido Foi só colocar mesmo Então fica a dica pra vocês Aniversário Casamento Fica bem bonitinho ó Bem delicadinho E bem colorido Se você quiser fazer uma cor só Como eu falei Se o aniversário tema For minions ó Dá pra ser só amarelo e azul E aí pegar a flor amarela e azul Fica bem legal E aí E aí Obrigado.